A noite chega lá, só que a noite... A festa acaba é lá, que é relaxada Ou não, mas se engana, me diz eu tô aqui Eu nunca digo não, é o que te certo É como eu cheguei aqui, tanto concentrado pra... Essa gravação consegue? Eu sei, porque... Quem ama baile funk dá um grito aí por favor, tá ligado? Mó satisfação tá aqui em Natal gravando o meu primeiro DVD com todos vocês Aqui em Natal lancei 3 CDs e Natal me levou pra gravar na Furacão 2000 Eu agradeço muito E ó, tem uma história recente do funk Que foi o que fez minha carreira virar que eu vim com esse repertório Então vão relembrar? Sempre lembrando de quem? De grandes nomes que me ajudaram Esse cara esteve no meu primeiro CD O nome dele é... O nome dele é Mr. K Alguém conhece? Eu sabe esses dias que tu acordas de ressaca Ô muito louco, doidão, mas sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia, eu tomo conta de mim, assim, assim, é, é Eu saio com o Léo, com o João Alex, o Riton, o Pôs doidinho, vem, vem Oi, na 414, a gente zoa, tudo skinhead, mas quanta mulher boa Eu tô ficando duro, o bagulho, oi, vai rolar, hein De novo, vem, oi